Olá, queridos amigos, tudo bem? É uma alegria e uma satisfação poder dirigir-me a você novamente por este meio aqui. Bom, todos sabem do nosso projeto na Bahia, o Tranquilamente. Muitas pessoas estão entrando em contato querendo conhecer um pouco mais sobre o programa de saúde mental que nós vamos começar naquela região ali na Bahia, Vitória da Conquista, né? Barra do Choça. Lá as pessoas chamam o local de a Suíça da Bahia porque o lugar é simplesmente lindo, maravilhoso, um clima super agradável. Deus nos abençoou com uma propriedade maravilhosa ali naquele local. Uma parte foi doada pelo proprietário e a outra parte nós vamos ter que estar pagando. Na verdade, a maior parte já foi paga. Entretanto, depois de amanhã, vence a última parcela que é de 100 mil reais. E nós não dispomos desse valor nesse momento. Por isso que o objetivo desse vídeo é estender vocês uma vez mais para aqueles que desejam fazer parte deste último esforço. Nós temos mais de 20 mil inscritos no nosso canal. Se cada um doar 5 reais, já seria o suficiente para poder organizarmos esse último compromisso que temos com o proprietário ali do sítio. Então, se é do seu desejo fazer parte deste último empreendimento para a gente conseguir, de uma vez por todas, sanar a nossa responsabilidade na compra do Tranquilamente na Bahia, essa vai ser sua grande oportunidade. E vai ser uma grande ajuda para o IAG e também para a causa de Deus. Muitas pessoas já procuram, querendo saber quando vamos começar, valores que vão ser cobrados, etc. Bom, tudo o que nós temos feito, temos cobrado valores muito pequenos e lá não vai ser diferente. Mas, para isso, nós precisamos primeiro terminar de pagar esse terreno e depois, em seguida, fazer as devidas reformas para assim, então, inaugurarmos o local. Então, se vocês puderem nos ajudar neste último esforço, o nosso editor pode deixar aqui os dados bancários da conta e também o telefone da tesouraria para onde vocês vão enviar o valor e discriminar. Este valor é para custear a última parcela do Tranquilamente. Contamos com você e juntos nós vamos mais longe. e juntos nós vamos colocá-lo tranquilamente para funcionar mais rápido. Contamos com mais esse apoio de vocês. IAG. Juntos avançaremos.